Todo mundo já trata Lula como o presidente. Para o Bolsonaro isso é mais um gatilho aí para a depressão e para as crises de choro dele. O que aconteceu essa semana foi desfecho de um processo que levou algumas semanas desde o resultado do segundo turno da eleição. Foi o seguinte, o Bolsonaro, obviamente todo mundo ia abandoná-lo em algum momento, mas alguns aliados iam abandoná-lo antes, outros depois. Porém, o Bolsonaro fez uma série de coisas que fizeram com que os aliados o abandonassem antes. Por exemplo, o Bolsonaro não obrigou, mas pressionou o Valdemar da Costa Neta e cometeu um crime que vai levar provavelmente à prisão do Valdemar e à extinção do PL. Quer dizer, vai perder uma bolada bilionária aí o Valdemar da Costa Neta. E olha, o maior aliado do Bolsonaro, o cara que aceitou o Bolsonaro e os bolsonaristas no seu partido, o Bolsonaro aí fez com que ele perdesse tudo. Não perdeu ainda, mas vai perder no futuro. O Arthur Lira já trabalha com o Lula presidente, negocia apenas com o Lula. O Lula já faz o trabalho de presidente do Brasil, de articulação no Congresso, sem ser o presidente ainda. Inclusive, o Lula já recebe críticas da grande mídia pela situação econômica do Brasil, sem nem sequer ser o presidente. O atual ministro da Economia está de férias, não volta mais. Ou seja, o Brasil não tem ministro da Economia até o dia 1º de janeiro, que é o Paulo Guedes. Mas a culpa dos problemas é do Lula, segundo parte aí da grande imprensa. E essa semana, esse final de semana, o líder do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros, ele deu uma declaração dizendo que a PEC de transição, que é a PEC que o Lula precisa aprovar, o Lula precisa da PEC. Muita gente falou que o Lula pode resolver esse problema por meio de uma medida provisória no dia 1º de janeiro. Mas aí vai ficar um clima de briga com o Congresso. O que esperava do líder do governo Bolsonaro? Que ele fizesse o que a bancada bolsonarista raiz está fazendo, que é tentar atrapalhar a PEC. O bolsonarismo entrou já no modo oposição, então a bancada bolsonarista está fazendo de tudo para tentar desarticular a PEC da transição e para tentar que não seja aprovada. Tanto dando os votos contra, como tentando desarticular. Enquanto isso, o líder do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros, dá duas entrevistas. A primeira, ele diz que está já tratando com o pessoal do governo Lula sobre a transição. Aí a segunda, ele diz que tem clima para a PEC passar, que talvez precise de um ajuste ou outro, como na duração da PEC, mas tem clima para a PEC ser aprovada aí na semana que está entrando. Ela falou, mas a bancada bolsonarista é contra. Aí o líder do governo vai lá e fala, a favor. Aí várias fontes vazaram para vários jornalistas diferentes da grande mídia que o Ricardo Barros está negociando diretamente com a equipe de transição do PT. Por quê? E com a equipe do Lula. Por quê? Porque saiu a notícia essa semana que o Arthur Lira exigiu para o Lula o Ministério da Saúde em troca da PEC de transição. Ok. O Lula ia anunciar a presidenta da Fiocruz como ministra da Saúde. Excelente escolha do Lula. Excelente, assim. Não dava para ser melhor. Estava entre ela e o Alexandre Padilha, que foi ministro do governo Dilma, trouxe os mais médicos, também é um excelente nome. Só que o Padilha, ele está também para ser cotado para o Ministério da Articulação Política, para fazer articulação. A parte que ele é boa, ele faz articulação tanto com o mercado financeiro, quanto com órgãos internacionais. Ele também tem abertura com políticos. Enfim, o Padilha é um grande articulador. Então, o Lula escolheu a presidenta da Fiocruz para o Ministério da Saúde. Excelente escolha. Tá. O Arthur Lira exigiu. Bateu na mesa e falou, não. Para você ter a PEC, Lula, e para você ter paz no ano que vem, me dá o Ministério da Saúde. Acabou de ter uma pandemia, vai dar o Ministério da Saúde para o Arthur Lira? Por que ele quer o Ministério da Saúde? Quem é do partido do Arthur Lira e é ligado à saúde? É o Ricardo Barros. O Ricardo Barros é aquele que esteve no escândalo da compra da vacina Covaxin, uma vacina superfaturada que ia ser comprada por 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Iam roubar em dinheiro de hoje 10 bilhões de reais. Muita grêmia ia ser pagada adiantada, sem aprovação da Anvisa, de uma empresa intermediária que vendia 10 vezes mais cara a vacina. O tanto de criança que esse cara deve ter matado, de que deve ter morrido por conta disso, foi comprovado que o remédio não chegou. Foram 45 milhões de dólares. Pois bem, esse é o Ricardo Barros. O Arthur Lira quer o Ministério da Saúde para colocar o pessoal do Ricardo Barros no Ministério da Saúde. O Lula falou, não, 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 não. Aí entra... Olha só como o Bolsonaro está completamente descartado. Aí entra o poder de articulação do Lula. O Lula vai no... Ele não vai no STF, mas o Lula esperou a votação do STF. E pela ordem de votação, ele sabia que os últimos a votar seriam o Gilmar Mendes e Lewandowski. É o que acontece. Todo mundo votou, todo mundo votou, ficou 5 a 4 contra o orçamento secreto, que é o que dá poder ao Arthur Lira. Aí falta o voto do Gilmar e do Lewandowski. O Lewandowski é ligado ao Lula. Aí fica aquela. E agora? E o Lewandowski vai cancelar o orçamento secreto para sempre? O Arthur Lira perdeu completamente o poder de articulação. Então esse final de semana foi de muita articulação. E o Bolsonaro, isso foi gatilho para mais crise do Bolsonaro. Cara, um dos gatilhos para ele anunciar que vai ficar 3 meses aí só chorando. Qual foi o gatilho? Que o Bolsonaro viu aliados dele que já não falam mais com ele, já não dão mais importância nenhuma para ele. Agora, a ver os próximos passos e esperar que quando vai chegar o camburão para pegar o Bolsonaro. Falou.